Em entrevista à rádio O Tempo, em Belo Horizonte, o presidente Lula disse que vai escolher alguém responsável para assumir a presidência do Banco Central ao fim do mandato de Campos Neto e que uma nova filosofia vai ser construída. Vamos ouvir. Não tem necessidade de jurutar desse tamanho. Não tem. Agora, também o presidente da República não pode ficar brigando com o presidente do Banco Central porque ele foi escolhido pelo presidente anterior. É importante lembrar que ele é presidente do Banco Central do governo anterior. É importante lembrar que ele pensa ideologicamente igual ao governo anterior. E é importante lembrar que eu acho que ele não está fazendo o que deveria ter feito corretamente. Sabe? Não está fazendo. Mas, de qualquer forma, ele tem o mandato. Até dezembro ele é presidente do Banco Central e somente a partir daí que eu vou escolher o meu presidente do Banco Central. E eu vou escolher uma pessoa que seja responsável. E a pessoa que é responsável, o presidente da República não vai ficar dando palpite, baixe o juros, aumenta o juros. Não, o presidente da República tem que confiar que a pessoa está lá, tem competência para fazer as coisas. E vou dizer alto e bolsão, a taxa de juros de 10,50 é irreal para uma inflação de 4%. É isso. É importante todo mundo saber. Agora, eu não sou do Conselho Monetário Nacional. Eu não sou diretor do Banco Central. Então, isso vai poder melhorar quando eu puder indicar o presidente que vai para o Senado e a gente vai construir uma nova filosofia.